O nosso foco é a letra cursiva e os seus diferentes modelos de ensino. O nosso foco é a letra cursiva, como é criada, quais tipos de modelos são usados. Esperamos que os recursos que estamos desenvolvendo possam auxiliar educadores e tipógrafos a entender um pouco mais sobre esse complexo campo multidisciplinar. Tanto para a comunidade educativa como para a comunidade tipográfica. Música 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 Música